Mãos ao alto! Entregue suas joias de pertences! Este é um assalto! A gente só botar a boca dessa velha! A mãe te firmei velha! Eu irei salvá-la! Ué, mas como é que eu sei que essa velha está em perigo? Ninguém falou nada pra mim! Se isso tudo é porque eu uso celulares, ei! Mestre, já roubamos tudo e fizemos todos de refém. O que fazemos agora? Muito bem! Agora podemos ir embora! Agora estou um milionário! E ninguém poderá me deiter! Onde o senhor pensa que vai com o dinheiro dos outros cabeça de tomate? Veja mestre, ali no alto do prédio... O que é que eu estou fazendo aqui em cima? Ué, eu vim de carro e o que eu estou fazendo aqui em cima? E agora? O que falta acontecer? É, não era bem o que eu esperava, né? Então venha me deter, Capitão Prego! Bem que a mamãe lhe dizia para não assistir muito os desenhos do Homem-Aranha! Mas o que vocês estão esperando? Peguem o Capitão Prego! Tchau! 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 Conexu A A E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mas que droga Tô um prego Ah, 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 ah Do que você está rindo, seu miserável? Estou rindo deste livro de piadas Ele é ótimo Quer dar uma ridinha, cara? Não há tempos para brincadeiras, seu capitão bobão Vamos lutar! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Muito obrigado, seu capitão prego! Muito obrigado mesmo! Que isso, senhora? De nada! Muito obrigado, seu capitão prego! Muito obrigado mesmo! Tá, tá bom, tá bom! Muito obrigado, seu capitão prego! Muito obrigado mesmo! Tchau! 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 Tchau!